Um motorista não respeitou a preferencial e provocou um acidente aqui em Maringá. Até quando nós vamos ficar trazendo notícia de motociclista que não respeita a preferencial aqui na cidade? Pelo amor de Deus, meu povo. Se tem a placa, tem que parar, tem que respeitar. Só passar direto da preferencial é risco de acidente na certa. O condutor dessa caminhonete se envolveu neste acidente, pois estava desesperado. Após ter recebido a notícia de que a filha teria se afogado, apavorado, o motorista furou a preferencial nos cruzamentos da avenida Virgílio Manilha com a estrada Araçá, em Maringá. A caminhonete atingiu um veículo polo, onde estava uma mulher. Com a pancada exatamente do lado da condutora, ela ficou ferida e precisou do atendimento. No asfalto ficaram as marcas da frenagem. O pai, que estava no caminho do hospital para ver a filha, não ficou ferido. Aqui é um caso atípico, o motorista estava deslocando mais rápido, num momento de desespero, porque recebeu a notícia que o filho dele estava se afogando, tinha se afogado na aula de natação, e acabou não se atentando ao cruzamento e furou a preferencial, atingindo outro veículo, que é a vítima que foi para o hospital. Uma mulher está com um possível trauma de baço, de órgãos internos, mas sem muita gravidade também. Está aí o oficial...